Olha que não é tsunami mais, tá tirando onda Não é terremoto mais, tá tremendo o chão Adivinha quem é? Adivinha quem é? É o meu paredão Olha que as novinhas pedem As novinhas gostam, as novinhas pedem Então bota, 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 bota o meu som pra tocar Bota, 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 bota que elas querem rebolar Bota, 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 bota o meu som pra tocar Bota, 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 bota que elas querem rebolar Forra, seu foco! Forra, seu foco! Olha que não é tsunami mais, tá tirando onda Não é terremoto mais, tá tremendo o chão Adivinha quem é? Adivinha quem é? É o meu paredão É o meu paredão É o meu paredão É o meu paredão Olha que as novinhas pedem As novinhas gostam As novinhas pedem Então bota, 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 bota o meu som pra tocar Bota, 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 elas querem rebolar Bota, 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 bota o meu som pra tocar Bota, 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 elas querem rebolar Força o fogo! Me beija na boca, me chama de meu bebê Não deixa nada, separa ele de você Faz uma loucura, pô, diz que me ama pelo menos uma vez Me manda flor e chocolate ou talvez Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo Faz uma loucura, pô, acorda cedo e prepara o meu café Deixe mensagem me dizendo como é Tão importante estar em tua vida Sinto você tão diferente, meu amor Vejo que pra você o nosso povo se acabou O que me dói é ver você aqui Mas o seu pensamento ainda não está em mim Me beija na boca, me chama de meu bebê Não deixa nada, separa ele de você Me beija na boca, me chama de meu bebê Não deixa nada, separa ele de você Faz uma loucura, pô, diz que me ama pelo menos uma vez Me manda flor e chocolate ou talvez Pergunta se hoje eu cortei o meu cabelo Faz uma loucura, pô, acorda cedo e prepara o meu café Deixe mensagem me dizendo como é Tão importante estar na tua vida Sinto você tão diferente, meu amor Vejo que pra você o nosso povo se acabou O que me dói é ver você aqui Mas o seu pensamento ainda não está em mim Me beija na boca, me chama de meu bebê Não deixa nada, separa ele de você Me beija na boca, me chama de meu bebê Não deixa nada, separa ele de você Me beija na boca, me chama de meu bebê Não deixa nada, separa ele de você Me beija na boca, me chama de meu bebê Não deixa nada, separa ele de você Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite pra jamais esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que é 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 Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tá pro seu lado eu gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, boa noite pra jamais esquecer Você existe, eu vou me entregar, o meu coração vai ser só teu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda cinderela Vídeos Brasil, Ita Rocha, Sufoco O frio da noite aumenta quando é madrugada, ai sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada, ai sem você não sou nada O inverno já chegou, mas o verão ainda sai A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo uma hora, e chove chuva vai molhando Depois que você foi embora, bateu a seca do meu coração Ai sem você ele não bate não O frio da noite aumenta quando é madrugada, ai sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada, ai sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada, ai sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada, ai sem você não sou nada O inverno já chegou, mas o verão ainda sai A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Você tá chovendo uma hora, e chove chuva vai molhar o chão Depois que você foi embora, bateu a seca do meu coração Ai sem você ele não bate não O frio da noite aumenta quando é madrugada, ai sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada, ai sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada, ai sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta gelada, ai sem você não sou nada O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudade, vai continuar Desapega, conta para outro as suas mentiras Amava ter sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu E se afastar de quem não me queria por perto Mas a que perguntou Quer saber como estou Viu vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, conta para outro as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu E afastar de quem não me queria por perto Mas aqui perguntou, quer saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou O mundo girou, 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 girou E você rotou, rotou, rotou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou Música Moça vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Essa casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Vai demais coletou dessa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Música Moça vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Essa casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Vai demais coletou dessa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo o vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber, quando vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Sou maqueiro apaixonado e bebo pinga com limão E dança o forró, o sufoco nas quebradas do sertão Tchê, 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 papai Menino, eu já não sei mais como me esconder Eu já me decidi e vou te dizer Que essa alioça pra seu dedo eu vou deixar guardado Na capa da minha cela eu vou escrever Junto de um coração, com eu e você Pra ser meu tal espã que me protege quando eu tô regado Menina, quando você passa eu sinto o teu cheiro Eu fico a contar as horas e você volta Você nasceu pra machucar Coração do vaqueiro Paixão foi um tiro certeiro Pra me derrubar Vou deixar como tá Nem que eu beba cachaça desse mundo inteiro Que eu venda meu cavalo e gaste o dinheiro Bebendo apaixonado na mesa de um bar Deus abençoe, vaqueiro Quero sair contigo junto de mãos dadas Na festa de pião, forró, nas vaquejadas Passa o tempo que for, mas vou te namorar Eu vou te namorar Menina, quando você passa eu sinto o teu cheiro Eu fico a contar as horas pra você voltar Você nasceu pra maltratar Coração de um vaqueiro Paixão foi um tiro certeiro Pra me derrubar Vou deixar como tá Nem que eu beba cachaça desse mundo inteiro Que eu venda meu cavalo e gaste o dinheiro Bebendo apaixonado na mesa de um bar Deus abençoe, vaqueiro Quero sair contigo junto de mãos dadas Na festa de pião, forró, nas vaquejadas Passa o tempo que for, mas vou te namorar Vou deixar como tá Nem que eu beba cachaça desse mundo inteiro Que eu venda meu cavalo e gaste o dinheiro Bebendo apaixonado na mesa de um bar Deus abençoe, vaqueiro Deus abençoe, vaqueiro Quero sair contigo junto de mãos dadas Na festa de pião, forró, nas vaquejadas Passa o tempo que for, mas vou te namorar Eu vou te namorar Bora, bebê Comprei a blusa arrumada do jeito que ele me pediu Quando cheguei na festa O danado espera Arrumou, outro e saiu Quando cheguei na festa O danado espera Arrumou, outro e saiu Sentindo, traído e peri Algação, fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando No homem que amo Com outra no motel Em lua de mel Amargou feito um fel Amargou feito um pé Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro lado Pode mais garçom Ele lá no bem bom Debaixo do bebedom E eu aqui largada Luz amassando a blusa Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Luz amassado Luz amassada Jogada 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 No chão No chão Quem te amassou também machucou Machucou meu coração Comprei a blusa arrumada do jeito que ele me pediu Quando cheguei na festa, o donado espera Arrumou outra e saiu Quando cheguei na festa, o donado espera Arrumou outra e saiu Sentindo, traído e ferido Ao garçom fiz um pedido, desce um litro de cachaça Tomando e pensando no homem que amo Com outra no motel Em lua de mel Amargou feito fel Amargou feito fel Amassando a blusa, tirando e rodando Jogando pro lado Dói demais, garçom Ele lá no bem bom Debaixo o trevedor E eu aqui largada Blusa amassada Jogada No chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Blusa amassada Jogada No chão No chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Bora bebê que a mata difícil É só encher me derramando Renes Brasil e forró Sufoco É pra dançar É pra dançar É pra dançar Entre cesta ser um amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra dançar debaixo de uma árvore E me contar que se afastou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo É preciso só ser um amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra dançar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser